O árbitro da partida, a pita Francisco Carlos Nascimento das Alagoas. Começa a América de Teoflotone Cruzeiro, é semifinal do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro já vai com tudo pra cima. Fábio preocupado, Gilberto também. Cobrança do Wellington na cara do gol, Fábio tirou de soco. E agora ele toca de cabeça e manda pela linha de fundo. Bola dificílimo, viu? O goleiro fica perdido numa bola dessa. Vamos ver outra vez, o Wellington Bruno bateu direto. Dois jogadores do América fecharam, atrapalharam a visão do Fábio, que foi muito bem pra bola. Montijo, o camisa 10 do Cruzeiro, perna direita na bola, cruzamento, toque de cabeça pela linha de fundo. E pareceu o Henrique, foi ele mesmo quem encabeceou essa bola. Olha o cruzamento do Montijo, Henrique subiu de cabeça e ela foi pra linha de fundo. Mais uma vez pra você, o toque do Henrique. Mostra que tá tudo bem entre eles. É verdade, é verdade. Caiu o jogador do Cruzeiro ali, o Marquinhos Paraná, o jogo segue. Júnior Pereira, toma a frente, o Marquinhos já se levantou. E o Cruzeiro toma a bola. Thiago Ribeiro perdeu o gol na pequena área. Teve a chance, Thiago Ribeiro, pra fazer o primeiro. Alisson, cruzamento foi muito bom para o Thiago, mas ela subiu muito. Colocou força demais no pé direito ali, o Thiago Ribeiro. Ainda o Montijo. Ainda o Montijo. Vai na jogada individual. O camisa 10 do Cruzeiro vem e faz o passe. Chute direto. Gol! Henrique! Henrique! Henrique do Cruzeiro! Vibra o torcedor do Cruzeiro no Narssa de Mata, em Teoflotone. Henrique bate a mão no peito, no escudo do Cruzeiro. Faz o primeiro gol. Lançamento do Montijo foi coisa linda, né? Aí o Henrique dominou, bateu forte com a perna direita. Sem chances para o Fábio Noronha. De novo pra você o gol de Henrique. O passe do Montijo. Que coisa linda! Mais bonito ainda foi a conclusão do Henrique. Vibra muito! Gilberto jogou com o Montijo. Outra vez com o Gilberto. Que linda jogada. Vem o Cruzeiro com o Alisson. Pintou o gol com o Thiago. Gilberto, que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Gilberto! Gilberto para o Cruzeiro! Um golaço no estádio Nasri Mata. Uma tabela linda, 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 linda. Por isso o torcedor do Cruzeiro vibra tanto. Gilberto agradece. Mostra o seu amor pelo torcedor do Cruzeiro. Que jogada linda. Olha o Thiago. Que tranquilidade. Gilberto! Gilberto! Olha o Thiago. Coisa linda! O gol do Cruzeiro. O gol de Gilberto. O gol que foi o gol da coletividade. Leandrinho. Bela jogada pra cima do Henrique. Abriu espaço. Ele bateu forte. Fábio! Pegou firme o goleiro do Cruzeiro. O chute do Leandrinho foi bonito. Firme. Mas o Fábio, ainda mais firme, fez a defesa. Não deu rebote. O América cobrou quase todos os escanteios ali na primeira trave. É, não conseguiu passar. Outro cruzamento. Rogério Ávila. Bola passa por cima do gol de Fábio. A primeira grande oportunidade do time do América é na frente do Fábio, né? Tirando os chutes de longe. E não pode errar, né? Demora aparecer a oportunidade. Quando aparece... Cruzamento e Rogério Ávila mandou pela linha de fundo. E termina o primeiro tempo. Fábio agradece. Dois para o Cruzeiro. Zero para a equipe do América de Teoflotone. Tem a marcação para cima dele, do Luizinho. Ele jogou ali para o Léo e jogou mal. Jogou nos pés do Obina. Armou o contra-ataque do América. Obina, perna esquerda na bola. Fábio duas vezes. A bola quicou no gramado. Dificultou a vida do Fábio. Mas ele conseguiu fazer a defesa. Olha só como ela veio. E o Fábio pegou. Mais uma vez para você o chute com a perna esquerda do Jonathan Zobina. Montijo também. Vai para cima. A defesa do América se desespera. E acaba acontecendo a falta do Luiz Henrique para cima do Thiago Ribeiro. Não está valendo nada disso. O árbitro deu a falta para cima do Thiago Ribeiro. Agora, quando o time do Cruzeiro aperta a marcação, a gente sente que o time do América meio que se desespera. Olha aí a falta do Luiz Henrique. Vai ter jogada ensaiada. Roger ajeitou. Roger no cruzamento. Toque de cabeça. Gol! Gol! Do Cruzeiro! Vibra o torcedor no Nassari Mata. Em Teoflotone. Léo, o zagueiro. Mergulhou para fazer o gol. Cruzamento de Roger. Léo. Mergulhou de cabeça para fazer um lindo gol. Outra vez para você curtir o cruzamento de Roger. Léo, o zagueiro, estava na grande área. O Cruzeiro marca o terceiro. Uma cabeçada fulminante do zagueiro Léo. Abraçado pelos companheiros. Três para o Cruzeiro. Zero para o América. Escanteio cobrado. Léo de cabeça. Gol! Léo, o zagueiro. Outra vez Léo para o Cruzeiro. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o América. Vibra o torcedor na arquibancada do Nassari Mata. Em Teoflotone. Léo, o zagueiro. Marca o segundo gol dele no jogo. O segundo de cabeça. Cuca legal do Léo. Quatro a zero. Outra vez o cruzamento cobrado pelo Roger. Léo subiu de cabeça e mandou para o fundo do gol. No detalhe para você curtir. Subiu demais o Léo. Cabeçou para baixo. Como manda o figurino. Léo, o zagueiro. Quatro a zero. E gol na primeira trave é nitidamente falha de marcação, né? Primeiro tempo terminou. Dois a zero. Está virando quatro. E pode ter mais. Gilberto roubou. Entregou para Tiago Ribeiro. E já recebeu na frente o Gilberto. Que vigor. Que vitalidade. Que passe para o Montijo. Gol! Montijo para o Cruzeiro. Vibra o torcedor na arquibancada. Montijo. 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 Outro lindo gol do Cruzeiro. E o Montijo. Vibra ali com o torcedor. Agradece. Principalmente é o Gilberto, né? O passe do Gilberto. Olha só. Observe que a posição era legal aí do Montijo. Estava sozinho. E aí ele fez o gol com tranquilidade. Agora o vigor físico do Gilberto. Ele já veio sorrindo, como quem disse. Toma aí, Montijo. Faz, meu filho. Rogério. Ficou com a bola ou camisa nova. Jogou para o Jonathan Zobina. Jonathan Zobina. Leo travou na hora H. Wellington Bruno. Vai sair daqui a pouquinho. Pode ser a última jogada dele. Ele bateu forte. Gol. Wellington Bruno do América de Teóflotone. Um belo gol. Um belo gol. Aqui em Teóflotone. Pegou de fora. Acertou um golaço. Diminui o time do América. Olha só que lindo chute. Limpou. E bateu. Não dava para o Fábio. Ele se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola. Diminui o América. Roubou a bola o Cruzeiro. Montijo. Lá pela direita. Montijo recebeu a falta. E a pênalti. Segundo o árbitro foi dentro da área. Segundo a arbitragem foi dentro da área. Pênalti para o Cruzeiro. Ele ficou na dúvida, viu? O auxiliar do Paulo César ajudou ali, né? O árbitro foi para fora. Ele ia para o lance. De repente ele não foi para dentro. É porque o Bandeira foi quem ajudou o árbitro nessa marcação. Veja só a jogada do Montijo. Para a gente tirar a dúvida se foi dentro ou fora. Montijo. E aí, guiote? Vamos ver outra vez. Olha só. Que lance difícil, hein? Mais uma vez. Por este ângulo eu achei que ficou mais difícil ainda. Não dá para a gente ver a linha. Olha, é lance para a gente ver outras vezes, viu? Autoriza o árbitro. Montijo. 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 Gol do Cruzeiro. Montijo marca o sexto gol do Cruzeiro em Teoflotone. O torcedor vibra bastante. O Fábio também está feliz. Seis para o Cruzeiro. Um para o América. Segundo do Montijo no jogo. Olha a tranquilidade do Montijo. Bola de um lado. Goleiro do outro. Montijo. Um montão de gols. Bem batido. Seis a um. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que foi fora da área e não foi falta. É claro que o futebol é futebol. A gente nunca pode bater o martelo e dizer que já está classificado. Mas está quase, hein? Olha o Cruzeiro de novo. Montijo. 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 Que golaço. Que golaço. Gol. Montijo. Montijo. O craque do Cruzeiro marca o terceiro goleiro no jogo. O sétimo do Cruzeiro. Goleada em Teoflotone. O Cruzeiro pinta o sete. E pinta como o primeiro finalista do Campeonato Mineiro de 2011. Que jogada do Montijo. Ele deu sorte no primeiro lance, é verdade. Mas depois mostrou toda a sua categoria. Pobre Fábio Noronha. Montijo. Por outro ângulo para você conferir. Primeiro a sorte. Depois a categoria de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Montijo. No montão de gols do próprio Montijo e do Cruzeiro aqui na Arena do Jacaré. Perdão. No estádio Nassarimata. Gol lindo. Sensacional. De craque. E foi rolando por quê? O Gil tinha dois cartões. Daqui a pouco o Luciano em coma. Olha só o lançamento para o Alisson. O Alisson. O Alisson mandou. Metrave. E essa bola quase entra. Quase o oitavo gol do Cruzeiro. Agora nós vamos entender direitinho. O Gil tem dois cartões amarelos. Este foi o terceiro. Ele ficou lá para isso. Porque não tinha justificativa. Não tinha explicação para aquilo. Como não tinha explicação para a falta que o Montijo fez. Bom, passe para o Everton. Olha o Everton. O que jogada o Alisson. E o pênalti. Mais um pênalti para o Cruzeiro. Vai pintar cartão amarelo para o jogador do América. Camisa 5 Araújo. Foi quem cometeu o pênalti segundo o árbitro. E ele está dizendo. Olha, você fez o pênalti. Tem que marcar e tem que te dar o cartão. Pode sair o oitavo do Cruzeiro. Reclamação dos jogadores do América. É, eu não achei pênalti não, mas... Vamos ver agora aí, ó. Levarou o pé, né? Pode pintar agora o oitavo gol do Cruzeiro no jogo. Pintou. Gol! O Alisson. Do Cruzeiro. O torcedor vibra na arquibancada. O Fábio também. O Alisson. O Alisson. Ele tinha feito um gol na fase de classificação. E agora fez mais uma vez. O Alisson, assim como o Montijo. Bola de um lado. Goleiro do outro. Também escolheu o canto esquerdo, assim como o argentino. Você viu que ele olhou para o lado direito. E mandou no lado esquerdo. Enganou direitinho. O Fábio Noronha. Oito a um. Será que o mais otimista dos cruzeirenses pode imaginar um placar assim, não? Durante a fase de classificação. Gilberto. Jogou no meio ali para o Everton. A bola passou. Ele não esperava, né? O Gilberto recebeu. Tinha o Montijo aberto aqui. Mas o Montijo não está aguentando em campo. E o jogo acabou. Oito para o Cruzeiro. Um para o América de Teoflotone. Um para o Brasil. Tinha o Marcos. Tinha. Tinha o Marcos.